A CIDADE NO BRASIL 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 FICOU MELHOR AINDA E AMANHÃO EU VOU MINISTRAR PRA VOCÊ JESUS TOTALMENTE JESUS EU VOU LIBERAR SOBRE A TUA VIDA AS ATIVAÇÕES DA CRUZ DE MANHÃO TÁ HOJE AGORA NÓS VAMOS TER UMA LIVE POLÊMICA MAS EU CONFIO DE MAIS NO MEU CONVIDADO QUE EU CONHEÇO HÁ MUITOS ANOS JÁ SIGO HÁ MUITOS ANOS UM IMPERADOR DA ATIVAÇÃO PROFÉTICA NO BRASIL UM HOMEM DE DEUS O APOSTOLO GELSON BECKER JÁ JÁ VAI ENTRAR MAS EU QUERO TE LEMBRAR QUE SABADO AGORA NO SHABAT FINAL DO SHABAT NÓS VAMOS TER DUAS LIVES PODEROSAS DUAS DEZOITO E TRINTA VAMOS FALAR DE QUEBRANTAMENTO COM JUDISON DE OLIVEIRA PROFETA E PASTOR JUDISON DE OLIVEIRA NA MINHA OPINIÃO UM HOMEM REFERÊNCIA DE QUEBRANTAMENTO NO LOUVOR E NA PALAVRA NO BRASIL E DEPOIS JÁ EMENDANDO EU VOU FAZER UMA LIVE COM O MEU DISCÍPULO PASTOR FILIPPE E O TEMA DA LIVE VAI SER CALENDÁRIO DE DEUS VOCÊ VAI ENTENDER A DIFERENÇA DO CALENDÁRIO DE DEUS DO CALENDÁRIO CATÓLICO QUE NÓS USAMOS AQUI NO BRASIL Tá BOM? O APÓSTULO GELSON DEVE ESTÁ POR AÍ NÉ? DEIXA EU VER O APÓSTULO GELSON BATE AÍ DOIS CORAÇÕES DIGITA ALGUMA COISA POR TE VER VOCÊ VOCÊ BOTAR O APÓSTULO GELSON PRA DENTRO ENQUANTO ISSO GENTE VOCÊ PODE FAZER UMA CARIDADE CARIDADE CONVIDA 22 PESSOAS FAZ UM ATO PROFÉTICO AÍ VAI QUE DÁ 22 DA OUTRA VEZ NÃO DEU MAS AGORA PODE DÁ ENTÃO CONVIDA 22 PESSOAS AÍ VAI MARCANDO AÍ 22 SE QUISER CONVIDA 13 TAMBÉM PODE TEM PROBLEMA NÃO VAI CONVIDANDO DEIXA EU VER SE EU CONSIGO CHAMAR O APÓSTULO GELSON PELO PELO INSTAGRAM ALIAS PELO WHATSAP QUE O WHATSAP DO IPAD NEM SEMPRE Abre NÉ? E VAMOS FICAR FICA POR AÍ GENTE PROFECIAS POLÍTICAS QUE NÃO SE CUMPLIRAM VOCÊ TEM OMBRO PRA OUVER ESSA LIVE? PASTOR FULANO PROFETIZOU QUE BOLSONARO IMAGAR APÓSTOLA FULANO INTERCESSORA FULANA GENTE DE DEUS E NÃO SE CUMPLIU? O QUE QUE HOU? O QUE QUE VOCÊS ACHAM GENTE? VAMOS COMENTANDO ENQUANTO EU CONSIGO CONECTAR COM O APÓSTOLO GELSON BECKER? O QUE QUE VOCÊS ACHAM QUE PODE TER ACONTECIDO? PROFECIAS A PERGUNTA É PORQUE TEM DOS TIPOS DE PROFECIA A PROFECIA DA CARNE E A PROFECIA LEGÍTIMA DE DEUS MÁS Ainda TEM A PROFECIAM DO DO DIÁBO TAMBÉM Mas É MUITO DIÍCIL NÓS JULGARNOS USO PORQUE QUE ENCHERAM O POVO DE CERTEZA Deixa eu falar para vocês Enquanto nós esperamos o meu amigo aqui A live está rolando aqui Enquanto eu vou falando aqui com vocês Se ele não chegar Eu não tenho resposta Não tenho a resposta Ele deve ter Mas Eu fui vendo na internet Pessoas Estou lendo o comentário Pessoas dizendo Deus falou Gente, quando você fala Deus falou Isso é um compromisso muito sério Não usa o nome de Deus em vão Outros falaram É certa Eu lembro que tinha pessoa que dizia assim Bolsonaro vai ganhar de lavada Várias pessoas falaram Com certeza Eu torci para o Bolsonaro ganhar Respeito quem torceu para o Lula ganhar Está tudo bem Cada um tem a sua escolha Mas eu torci para o Bolsonaro ganhar Eu não queria que o PT Voltasse ao governo Peraí que eu Ah, o apóstolo está aqui já Ele disse que está Então deixa eu achar aqui Mas Antes de eu achar Eu falei Eu fiz uma live com medo Com medo E eu falei Gente Eu não estou confortável Com essa ideia De que vocês estão dizendo Que o Bolsonaro vai ganhar Deus não me falou isso Fiquei com medo Porque eu pensei Que ia ficar todo mundo Chateado comigo E aí o resultado está aí Deixa eu achar O apóstolo Gelson Becker Não estou conseguindo Não estou conseguindo achar De jeito nenhum Melhor você comentar Alguma coisa aí Aposta Porque eu estou procurando aqui Eu não estou te achando Eu não tenho como Te convidar Se eu não te achar Comenta alguma coisa Porque eu vejo o teu comentário Eu consigo te convidar É uma das maneiras Que eu tenho para convidar Ó Meus discípulos procuraram lá também E não acharam Será que o apóstolo Gelson Achou outro Ricardo Na internet? Deve ser Olha ele aí Agora sim Vamos lá Entrar ao vivo com o Gelson Te prepara gente Te prepara Para aprender um pouquinho Aleluia Fala Labareda Glória a Deus Eu fiquei aqui Dez minutos Puxando teu saco Rapaz Eu estou aqui Exorcizando o espírito De Jacu De que? Jacu Jacu Jacuzice Esqueci cara Como eu não filava O Instagram Eu estava esperando Tu me mandou um link No WhatsApp Mas acho que esse é o Zoom Te mandou o link No WhatsApp Eu estava aqui Fazendo papel de besta Mas vamos lá Estamos ao vivo aqui Você é muito elétrico Você fica Elétrico O negócio é ativação profética Enfiar o dedo na tomada E receber os relâmpagos Os querubins Em forma de relâmpago Que vem do céu Meu Deus Não tem como Minha filha dizia Relâmpagos pai Relâmpagos pai Não tem como não ser elétrico né? Não Já Nasceu assim Meio Da pá virada Depois Se catalisou Com o poder Do Espírito Santo Em Deus E aumentou ainda mais Gente Rapidinho aqui O apóstolo Gelson Eu já acompanho O trabalho dele Há 15, 16 anos É uma referência Em ativação profética Um pioneiro Como diz aí Um ponta de lança No Brasil Hoje todo mundo fala disso Mas ele é um ponta de lança Um homem de Deus E ele vai trazer Uma palavra pra nós Sobre essa questão Eu botei o tema aqui Profecias políticas Que não se cumpriram Fica à vontade Homem de Deus Pai Em nome de Jesus Nós unimos o nosso Espírito Ao Espírito Eterno E declaramos agora Os anjos do Senhor Os anjos ministradores Em nós Sobre nós Através de nós O Espírito Todo-Poderoso O vivo Deus O Espírito Que ressuscitou Jesus Pairando agora Em nossas mentes Almas Corações Vivificando o Espírito Vivificando o corpo Cansado Ao redor de cada homem Cada mulher Cada família Cada lar Cada casamento Cada empresa Cada escola Cada igreja Cada denominação Que está sendo representada Por pessoas que vão assistir E acompanhar Pra receber O alimento da palavra de Deus Ao vivo Nesse instante Ou daqui a anos Daqui a décadas Daqui a meses Vão assistir esse vídeo Que o ministério Da palavra de Deus Se encontre agora Com o ministério Do Espírito Santo Anjos ministradores do Senhor Mude a atmosfera Mude o ambiente Ao redor deste homem Dessa mulher Dessa vovô Dessa vovó Dessa adolescente Dessa jovem Que tem fome Da palavra de Deus E se une ao Espírito Do Eterno Para ser edificado Pai Que o Senhor cresça Que nós venhamos a diminuir Que o Senhor seja glorificado E todo aquele homem Mulher de Deus Que está em conflito Está em crise Por alguma imaturidade Do uso dos dois proféticos Em relação a esse Total político Do ano de 2022 Das eleições presidenciais Da nação brasileira Ou da derrota Do Donald Trump Ou das profecias E palavras que foram dadas Sobre a eleição do Crivella No Rio de Janeiro Como E na sequência Também todo o processo De desonra De vergonha De constrangimento Que manifestou-se Nós tiramos essas almas Nós tiramos essas mentes Nós tiramos esses corações Desse cativeiro Desse cativeiro De frustração De amargura De incredulidade Nós falamos Anjos ministradores Com a chave do reino Com a chave apostólica Entre nesta cova Entra nessa caverna Entra nessa prisão Entra nessa gaiola E pela fé em Jesus Nós abrimos esses cadeados espirituais E declaramos Que toda amargura Toda tristeza Todo o processo De questionar Deus E a justiça de Deus Acusando Deus De coisas que Deus Não é responsável Não é injusto Seja quebrado agora Todo o veneno Da amargura com Deus Por causa Do uso Irresponsável Dos dons proféticos Seja quebrado Na mente Deste homem Desta mulher Durante essa palavra Durante a oração Que nós vamos fazer Ao encerramento desse ensino Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Gente É assustador Como diariamente Pessoas ligam Ou mandam WhatsApp Ou e-mail Questionando o mesmo assunto E muitas pessoas De Deus Oraram E profetizaram Determinando Ou declarando Que o Presidente Bolsonaro Iria ganhar as eleições No primeiro turno E não se cumpriu Depois eles enjoaram Oraram um pouquinho mais Ficaram uma meia hora No monte E disseram Não, vai ganhar no segundo turno Dia 30 de outubro E também Não ganhou E aí Às vezes O próprio profeta Ele questiona-se A si mesmo E questiona a Deus Aquele que fica amargurado Com Deus Dizendo Deus me mostrou Que ia ganhar Não ganhou Deus é um mentiroso É um canalha É um safado Que me traiu Absurdo Mas o cara Mas o cara chega Nesse cativeiro De opressão Demonia Que ele passa A pensar isso Não que Deus O seja Sabemos que ele É absoluto Ele é onipotente Onipresente Onisciente Ele é santo Eu digo que Deus Também é onipessoal Ele é Irrefutável Mas o cara Entra numa dimensão Do mundo quântico Em que ele questiona A justiça de Deus Se isso aconteceu Com o Asaf Questionando a prosperidade Do ímpio E questionando A justiça de Deus Imagina com os profetas Que profetizaram E essa profecia Não se cumpriu Isso se aplica A qualquer campo Do ministério profético Os cinco tabus Do ministério profético Profetizar sobre casamento Ah, eu recebi uma profecia De que eu iria casar Com Severino E até hoje não se cumpriu Eu não sei Se Deus é mentiroso Não sei se o profeta Falou com um espírito De engano Um demônio Ou se eu tenho Que continuar crendo E esperando Mais uns 300 anos Até que a profecia Se cumpra Porque é de Deus Essa promessa Mas ela não passou Pela prova do tempo ainda Cara É a maior máquina Maior fábrica De neurótico Da religião É o uso Incorreto Ou imaturo Do dom profético É o monstrinho De gerar Gente ferida Na igreja Você falou Do cinco tabus Eu fiquei curioso Agora de saber Quais são os cinco Cinco tabus É o seguinte É o Bill Hyman Do Chris International Que meio que corrige Os erros Das imaturidades Da primeira geração De restauração Do entendimento Apostólico e profético 1950 1960 Movimento da manifestação Dos filhos de Deus Na Califórnia O Bill Ele traz Um protocolo Embora na Bíblia Existam profetas Maduros Que tenham profetizado Sobre esses assuntos Nós Na escola De profetas Proibimos Não estou dizendo Que a Bíblia Proíbe você De profetizar Eu proíbo Você de profetizar Gelson Becker Te dou uma chinelada Se você tocar Nessas áreas Em que Num ambiente Coletivo De treinamento Profético Eu não sei As pessoas Que vieram Para essa escola Nível de maturidade Nível de entendimento Nível de profundidade Bíblica Que possuem Entendeu Nem para entregar Uma profecia Nem para receber Uma profecia Em relação A essas cinco Ou seis áreas O Bill Na literatura Dele Sempre fala Cinco áreas Como eu sou Um herege Aperfeiçoado Eu peguei Os cinco áreas Do ministério Protocolo Do tabu Profético Dele E acrescentei A cesta Entendeu Podia ficar Para trás Herege Loiro Não tem que aproveitar Quais são as áreas Milindrosas De você profetizar E eu recomendo Que você não profetize Sobre essas cinco áreas Embora exista Textos bíblicos De profecias Que se cumpriram Sobre essas cinco áreas São cinco áreas De imaturidade De quem recebe A profecia Porque uma coisa É você ter o falso Profeta profetizando Outra coisa É você ter o profeta De Deus profetizando Uma terceira coisa É você ter o profeta De Deus imaturo Profetizando São três coisas E três ambientes E três atmosferas Totalmente diferentes Então nem toda profecia Que erra Ou não se cumpre É uma profecia Do diabo Existem profetas De Deus Que genuinamente Nasceram de novos São crentes De verdade E a vida Desse cara É uma vida Que frutifica Que acertou Muitas profecias E errou algumas O que fazer Quando eu erro Uma profecia Quando eu dou Uma palavra E ela não se cumpre Existe a profecia Imprecisa Existe a profecia Manipuladora Existe a profecia Em que eu estou Inspirado Pelo Espírito De Deus Falando da mente Do coração De Deus A mente É o coração Da pessoa E os segredos E o oculto E o mistério É publicamente revelado Então se cumpre O protocolo profético De 1 Coríntios Capítulo 14 Onde o apóstolo Paulo Diz que o ímpio O gentil O visitante Da congregação Vai dizer Verdadeiramente Deus está aqui No meio dessa loucura Não estou entendendo A liturgia deles Não estou entendendo O clamor deles Não estou entendendo As línguas estranhas deles Não estou entendendo A palma deles Porque ela na minha paróquia Não toca a palma Não estou entendendo As músicas E a guitarra E o baixo deles O sarrafo Que senta da bateria Aqui Mas eu estou tendo No meu espírito Espírito humano Nefesh Eichel Fôlego de vida Sopro de vida O testemunho Do Espírito Santo de Deus Porque os segredos Ocultos Os mistérios São publicamente revelados Qual o propósito Dessa profecia? Edificar Consolar Exortar Nem toda profecia É a reunião Sadomasoquista De bater E puxar a orelha Nem toda profecia Também É uma pregação Coaching Motivacional Para tirar você Da fossa E fazer você Se sentir melhor Que haver um equilíbrio Entre os extremos Dos modelos Teológicos Que estão erradicados Na igreja Da pós-modernidade Dos dias de hoje Tem que haver um tempero Maduro Equilibrado Mas as cinco áreas Polêmicas Ricardo Póstolo de Jesus É profecia De casamento Profecia Sobre o sexo Do bebê Que vai nascer Profecia Sobre nascimentos Com definição De sexo Profecia Sobre morte Profecia Sobre deslocamento Geográfico A profecia Também Indica Sobre si Autoridade Canônica Assim diz o senhor Esses são Os cinco protocolos Proféticos Os cinco tabus De manipulação E imaturidade Profética Que o Bill Organiza No Christian International Eu acrescento um sexto Qual é o que eu acrescento? Profecias De ordenação Ministerial Eu estou me revelando Que você é profeta Deus está me revelando Que você é pastor Deus está me revelando Que você agora É um apóstolo Isso é uma maconha Da igreja latino-americana Uma imaturidade nossa Que o Bill Não sabe Como funciona isso Lá nos Estados Unidos Nós sabemos Como funciona isso aqui Na reunião de oração Dos borros Aí no Rio de Janeiro O cara sobe de ar Desse bispo Apóstolo Querubim Semideus Alguma coisa assim Nesse compartimento Bom Tem profecia bíblica De definição de sexo? Claro que tem É, Isabel recebeu A profecia E o varão E o bebê E o homem Que vai nascer Aí no teu ventre Será cheio Do Espírito Santo Antes mesmo Do nascimento Isabel sabia Que ia dar a luz A um homem Maria sabia Que ia dar a luz A um homem Está cheio de episódios Bíblicos Em que a profecia Deixa claro O sexo da criança O anjo Veio e falou Ou o profeta Profetizou Manoá recebe A profecia Nasce Sansão Gideão Tantos nascimentos Proféticos Ao longo Dos escrituras Não vamos perder Tempo Esquartilhando Tudo isso Tem texto bíblico Para definir sexo? Tem Eu já profetizei Definindo o sexo No bebê E acertei? Já Já Graças a Deus Não errei Esse assunto Errei outras coisas Esse não A questão Mas por que você proíbe Então de profetizar sexo? Porque o que eu atendo De gente O espírito de homossexualismo O lesbianismo Perseguindo Porque a profecia Foi da alma A mãe pegou Todo Tem um apóstolo Na nossa equipe Que eu não exponho O nome dela Mas é fruto De uma profecia Que ia ser um homem Um varão Um profeta E nasceu Uma profetisa Uma mulher Na adolescência Foi visitada Foi um espírito De lesbianismo Está resolvido Rompeu Venceu Deus é com ela E é um ministério Frutífico Para a glória De Jesus Mas essas profecias Que erram sexo Abre no mundo espiritual Um algoritmo De perseguição Fantástico Deus mudou Deus trocou o sexo Não Porque você falou da alma Seu Cadeça de Mag Você falou da tua emoção Você falou do teu desejo Você falou de um gatilho Psicológico Que faltou É um potencial profético Diamante bruto O problema O problema não é a profecia Em si O problema é o profeta É o desenvolvimento Então Como você está falando É perigoso Segurar uma metralhadora Se você não é capaz De segurar um canivete Exato Eu tenho Assim Das sete dobras Do ministério profético Eu só consegui Até agora Desdobrar uma Eu tenho Um chamado Agora Uma coisa Que eu carrego Desde 20 anos atrás Eu, Ricardo É uma exclusividade Eu posso falar Para a pessoa Que dia Que mês A criança vai nascer E Dizer o sexo E outra coisa Se a mulher Se ela não pode Engravidar Se eu falar Ela vai engravidar Excelente Se for problema No homem Eu não tenho Essa autoridade Se for problema Eu falo Exatamente isso Na escola Ore por cura Você que está começando O ministério profético Agora Ore para Polidrame Ou policisto Endometriose Ser curada Diga que vai nascer Um bebê Se você recebeu De Deus Isso como entendimento Quebre o espírito E esterilidade Mas você está começando O ministério profético Agora Não fala de sexo Ah, mas o meu pastor Falou Não era Deus Ele já tem um exercício Com o dom profético De anos Ele já errou Já acertou Ele já tem uma maturidade Ele já tem uma segurança Em Deus De tocar nesse assunto Assim como está cheio De personagens Que profetizaram o sexo E nasceram a criança Conforme o sexo Que foi profetizado O que eu entendo É que não é todo mundo Que deve profetizar Definindo o sexo de bebê Não é uma brincadeira Não é uma brincadeira Não é uma brincadeira Porque aí gera Na mente do pai E da mãe Uma expectativa E depois Gera também Uma perseguição No mundo espiritual Profecia de casamento Deus me revelou Que você tem que casar Com a riquinha Não, Deus me revelou Que você tem que casar Com o irmão João Cara Tem tanta base bíblica Tem uma teologia Tão complexa Sobre como definir O cônjuge Para cumprir A sua identidade O seu destino Um propósito No reino juntos Que não é o profeta Que tem que decidir Ou discernir Ou falar isso É você que tem que ter Maturidade em Deus Que buscar esse discernimento Ah, mas eu sou fruto De um casamento Que o profeta profetizou E deu certo Glória a Deus Eu não duvido Eu vejo isso Eu presencio isso Eu sou fruto De uma profecia Que deu tudo errado E agora Eu traio Eu fui traída Ou a gente A gente tem Incompactibilidade De gênero Apóstolo É muito comum Nessa área de casamento Depois a gente tem que voltar Para o tema Dos políticos É A gente está só na introdução Aqui Eu acho que o Espírito Santo Está fluindo aí Está falando com alguém Também Com certeza O tema não nos governa A verdade é Eu sempre falei Nessa área de casamento Que é muito comum O arquétipo Daquela mulher Que profetiza Geralmente é mulher Que profetiza casamento Assusta, cara Esse arquétipo aí Tu vai concordar comigo Ou tu vai me corrigir Foi molestada sexualmente Em algum momento do passado É fruto de alguma manipulação De autoritarismo É ferida Quer servir a Deus E o novo nascimento dela É genuíno É apaixonada Intensa por Jesus Mas acaba ferindo Através do uso Do dom profético É isso aí E também Eu costumo dizer assim Ou é mal amado Ou é solterona Tu matou a charada Geralmente Aquela área De ferida dela Todo mundo vai Passar por divórcio Não rejeita Essa profecia De que eu vou fazer Um negócio E ela tem o espírito Ela tem o espírito De Santo Antônio Casamento inteiro A função do casamento inteiro Porque ela fala E a pessoa toma posse Então O matou aqui Uma coisa O profeta fala A abobrinha Outra coisa Você acredita Diante de Deus Você se torna Responsável Por essa manipulação Ou imaturidade Da alma do profeta Porque você não teve coragem De rejeitar Essa profecia Que o espírito de Deus Ele sussurrou Rejeita esse negócio Que isso aí Não veio Na primeira crise Do casamento Que a pessoa casou Na primeira crise Cadê a profeta? Já que não dá Para mim dar uma sentada Na profetisa Que falou da alma Ou falou de um espírito De engano Mas a grande maioria Falou da alma E o novo nascimento Da pessoa é genuíno Foi a culpa em Deus Eita Aí questiona A justiça de Deus Questiona Eu não acredito Em profecia Não existe mais Profecia Profecia O novo testamento Acabou Profecia Só não tive Aí começa Essas maconhas Teológicas Banaliza um profeta Eu lembro Eu lembro-me Que eu estava 15 16 anos atrás Na época Do avivamento Estravagante ainda Fui pregar em Ponta Grossa No Leonilda Apóstolo Leonilda Ele disse Becker Eu estou até com medo De receber você Em uma escola De profetas Eu disse Por quê? Porque você foi Muito bem credibilizado Todo mundo falou Que você é um cara sério E me disseram Que você é o homem De Deus Para curar A ferida Da semana passada De ferida Da semana passada Eu comendo pizza Com ele Já com vontade De cancelar a agenda Não Porque vem um pastor Profeta Famoso Dos gilhões Missionários Da última hora Aqueles que lê placa Revela CPF No meu celular E eu acredito Em tudo isso Eu vivo isso Tenho charlatão Tenho falso Tenho real Essas coisas precisas Não tenho dificuldade Nenhuma de crer nisso Ou de fluir nisso Embora que não é frequente Mas já aconteceu Duas, três vezes Na minha vida Em 20 anos E ele orou Por um irmão Fulano de tal Que tinha câncer E pelo espírito Na primeira noite Deus revelou a ele Toda a enfermidade Todo o acidente Todo o histórico De tratamento de câncer Ele foi falando Pelo espírito do cara E ele foi acertando A igreja começou A glorificar A igreja começou A subir num nível de fé Porque o profeta Estava ali na igreja Primeira vez na cidade E do nada Sem Deus Mostrando a doença Do câncer No final Ele determinou Ele profetizou Ele disse Que Deus estava curando O câncer Do irmão Fulano de tal Lá Agora Que bom, cara Eu entendo Profecia E unção de cura Fluindo junto Pois é Mas aquela madrugada Ele morreu No dia seguinte O irmão Que recebeu A profecia de cura Morreu E agora Na semana seguinte Eu tenho que pregar Sobre os olhos Dos proféticos Com maturidade Da igreja No acampado Do leoninho A igreja estava em pânico Todos estavam questionando A Deus Todos estavam questionando O pastor Todos estavam questionando O profeta famoso Que é o famoso Não é o cu de calando Não é o orelhinha seca Que não é famoso Que apareceu lá Para corrigir A imaturidade Do uso do profético Não é o famoso Eu digo Vamos lá Isso aí É esse o teu problema É esse Eu vou perder A minha igreja Amém Vai edificar o povo Em Cristo Jesus Entendeu Porque uma coisa É o desejo Da alma do profeta De vê-lo curado Outra coisa É a revelação Do problema Da enfermidade Só que como existe Já uma cultura De que se Deus revelou Tem que estar curado Tudo num pacote só E às vezes Uma operação De um dom Ativa a sequência Do outro Não é regra fixa Não é sempre E daí ele empenhou A palavra dele Uma coisa É o desejo Da minha alma De ver Bolsonaro Eleito presidente Da república Outra coisa É Deus me mostrar Se ele foi eleito Ou não foi eleito Uma coisa É eu imaginar Bolsonaro eleito E profetizar Desejando Trazer a existência O que não existe Como se já existisse Ou seja Há uma resistência Há um rompimento Eu estou me unindo A milhares De outros intercessores Para trazer à luz Uma dor de parto Para gerar algo Que ainda não existe Outra coisa É nós falarmos E eu falei Meu pastor falou Outras pessoas Da nossa companhia De profetas Falamos Não vai ganhar No primeiro turno Não vai ganhar No segundo O povo está com ele Haverá uma sabotagem E inevitavelmente Depois de um período De conflito De guerra De derramamento De sangue Se ele corresponder A um princípio Já tinha falado Dois anos atrás Que ele tinha que fazer A oferta do quinto Ele e a Damaris Tinha que fazer o quinto Esse é um vídeo De uns dois anos De pouco atrás Em um desses jejuns De Yom Kippur Que Deus me mostrou Gravei o ensino E botei lá Já tinha dado Uma chave quântica Que Deus me mostrou Que o mesmo algoritmo Que derrubou Donald Trump Derrubou o Crivella Derrubaria O Bolsonaro Se não fizesse o quinto Já tinha gravado Dois anos atrás isso Então agora Chegou na véspera A única coisa Que eu tinha de Deus Visto no mundo quântico Visto no mundo espírito É isso O povo está com ele O povo vai votar nele E vão sabotar O resultado das eleições Pronto O que tem que fazer Para cancelar isso Unge os estados E entregar o quinto Ah fiz Não fiz Vou fazer Não vou fazer Não preciso Cara Te viram Você é Deus O que eu vi Eu falei Gostei Não gostei Do que eu escutei Cara Aí Existe uma vida própria Na palavra profetizada Que Deus é ela Pela palavra E Deus é ela Para os profetas Ah mas tem uma multidão De profeta famoso Que profetizou Que ele ia ganhar Pois é Mas não ganhou Não não Mas vai ganhar Eu acredito também Que nos próximos meses Vai se reverter Até porque eu vi isso E falei há dois anos atrás Vi isso E falei na quinta-feira Que antecedeu o domingo Da eleição Pela última vez Foi várias vezes Que foi dada Essa mesma palavra A fóruns E grupos de pastores No Brasil e no exterior Então eu creio Que vai reverter O fato de reverter Daqui um mês Daqui três meses Não quer dizer Que a palavra Que você profetizou Está certa No dia 30 de outubro Não se cumpriu Naquele dia Falhou É isso que faz Em profeta do diabo Na minha opinião Não Por quê? Porque em Deuteronômios 13 Deuteronômios 19 Nós vamos entrar Num protocolo De entendimento Sobre A profecia Que se cumpre E produz Um fruto De idolatria Rebelião E emancipação De Deus E a profecia Que não se cumpre O profeta É apaixonado Por Deus Mas não deve Receber honra Título Reconhecimento público De profeta No meio da congregação Ali começa A entender E a desconstruir A maior superstição Pentecostal Qual é o chamão Pentecostal? Ai, apóstolo Ricardo Se a palavra Que é de Deus Vai se cumprir Se não é de Deus Não vai se cumprir É a forma mais pobre Mais preguiçosa De você se relacionar Com a teologia Do ministério profético No antigo e no novo testamento Uau O ministro da igreja Que ensina que os profetas Acabaram Então troca de igreja Pode fumar maconha Porque talvez Jesus Seja um maconheiro Talvez Jesus Seja um maconheiro Jesus diz assim Que no reino de Deus O menor Vai ser maior Do que João Batista E que de todos os homens Nascidos de Adão E Eva Até aquele momento João Batista Era o maior dos profetas Se Jesus está dizendo Que o menor no reino Vai ser maior Do que João Batista Como é que você consegue Acreditar que João Batista É o último dos profetas João Batista Pode ser o último Dos profetas Daquele modelo E daquele protocolo Do antigo testamento Mas no reino de Deus No novo testamento Na igreja de Jesus O profeta mais frágil Recém Introduzido Na relação e na comunhão Com a pessoa do Espírito Santo Pela revelação da fé E salvação em Cristo Jesus Esse cara É maior do que João Batista Como é que eu posso agora Concluir dessa frase de Jesus Que o ministério profeta Não existe no novo testamento E as filhas De Filipe Que presidiam E profetizavam A congregação E Atos dos Apóstolos Aonde Simão Barnabé Paulo Seis pessoas Serviam No ofício de mestre No ofício de profetas De Ananias Que era um profeta De ofício profético Que abriu os olhos E ministrou cura Caindo as escamas Do terceiro dia Pós caminho de Damasco De Saulo E tantos outros profetas Dos 400 primeiros anos da igreja Nunca faltou profeta Faltou A política Eclesiástica Se relacionar com a profeta Porque Num contexto De politicagem Administrativa E eclesiástica O profeta É O Pelo inflamado Ele é O problema Do sistema O profeta Assusta O falso profeta Não assusta Nunca Ele é grava Ele é mal Ele está vindo Profetizando um anjo Com a bandeja Ele está profetizando No casamento dos outros Ele faz A ruaça Agora O verdadeiro profeta Ele assusta Porque Quando ele fala As paredes Da igreja tremem Quando uma pessoa Exato Quando o verdadeiro profeta Está no ambiente Todo mundo sabe E até o pastor Tem No novo testamento Tem essa universalidade Do potencial profético É uma universalidade Do potencial profético No novo testamento Não quer dizer Que todos Vão ser profetas De ofício profético Mas quer dizer Que há um potencial Profético Há um carisma Há um fenômeno Manifestacional Da unção profética Que até Um carniça Feito Saúl Profetizou Porque estava no lugar certo Na hora certa Exposto A atmosfera De intercessão E de adoração Presidida por Samuel Um profeta maduro Então até O orelhinha seca Do Saúl Profetizou E ficou o provérbio Do Israel Exatamente Saúl Filho de Kis Inscrito entre os profetas Se a gente tivesse tempo Aqui iríamos falar Agora sobre a diferença Do potencial profético De Davi o tangedor Com todos os defeitos Morais e pecaminosos Eróticos De Davi E de Saúl E quem tem mais Potencial profético Quem é mais vaidoso Quem é mais manipulador Quem é mais controlador Quem é destinado Dá duas horas De aula aqui Mas o fato é Que no Novo Testamento O potencial profético É universal A todo aquele que crê Por quê? Porque Apocalipse 1910 Diz que o Espírito da profecia É o testemunho de Jesus E se você sentiu Jesus habitando em você Você já se sentiu No ônibus Indo pro trabalho Pra escola A vontade de testemunhar E falar pra alguém Que você não conhece Sobre o que Jesus fez No domingo à noite No culto lá na igreja Só de você ter coragem De sentar do lado dele E começar a falar E puxar um diálogo com ele Você não orou em livro Você não interpretou Mas você do nada Teve coragem E uma inspiração divina Um cognitivo Um intuitivo Que você nem consegue Explicar isso direito Mas você falou E testemunhou De como Jesus Entrou na tua vida Pronto Esse é o nível básico Primário Esse é o feijão com arroz É o leitinho Do potencial profético Universal De todo o crente Que diz o Novo Testamento Por quê? Porque o menor no reino É maior que o João Batista Agora se você vai Mergulhar nisso Desenvolver Lapidar esse diamante Potencial Ou vai ficar com medo Entulhado Talvez você não seja Chamado para o ofício De profeta A tua função é evangelística Mesmo A tua função é pastoral Seja feliz E faça um melhor Naquilo que Deus Te vocacionou Não queira ser aquilo Que Deus não te chamou Para ser Mas também Não demonize A experiência do outro Que é diferente da sua Não tente desconstruir O que Deus está reconstruindo Ou restaurando No entendimento Apostólico profético Da nossa geração 1 Coríntios 14 Versículo 29 Em diante Diz assim E falam dois ou três profetas Simultaneamente E os outros Julguem De si ou não Avaliem Essa profecia Mas se há outro Que estiver assentado For revelado Coisa alguma Calem-se Estão profetizando Por primeiro E Todos Porque todos Podereis profetizar Uns depois os outros Para que todos Aprendam E todos Sejam Consolados E os espíritos Profetas Espírito com M Minúsculo Referindo-se Ao meu espírito humano São sujeitos Os profetas Porque Deus não Deus de confusão Deus não lhe faz Como em todas As igrejas Dos santos E aí ele segue agora A despedida da epístola Bom Todos Podem Profetizar Você não é obrigado A profetizar Mas é um potencial Ao alcance De todo aquele Que crê em Jesus Do Novo Testamento Nem todos Que profetizam São ofício profético Tem pastor Que profetiza Tem professor De escola dominical Mestre Que profetiza Tem Músico Cantor Adorador Tangedor Que profetiza Porque a unção profética É um fenômeno Manifestacional De intimidade Comunhão Entre você E o teu espírito Íntimo É o inverso Da unção pastoral Ela se completa Por isso que tem que haver Duas Não pode haver só uma Não pode haver só profeta Que vira uma congregação Que tem um grótico Bipolar Sadomasoquista Não pode ter só A unção pastoral Porque aí é só Entretendo bodes E chamando eles De ovelhas E se vadigando E no final Do ministério cansado Porque a unção pastoral É importante Mas ela Tem que ser Harmonizada com a unção profética Na rotina De uma igreja local Sacerdote faz o que? O caminho inverso Ele ouve o povo Se coloca entre o povo E Deus E diz Jesus Esse povo Tudo de oração Eu sou um professor Eu sou um sacerdote Entre as necessidades Do povo E o Senhor Eu ouço a maior parte Do tempo o povo E falo com Deus De vez em quando O profeta é o inverso Ele ouve a Deus A maior parte do tempo E de vez em quando Ele fala com o povo As duas unções Se encontram E se equilibram Dando uma maturidade Na igreja Ah, mas o Novo Testamento Não precisa do sacerdote Não somos sacerdote Porque eu sou da ordem Melquisedeque Glória a Deus O véu foi rasgado Nós entramos Entrando a comunhão Com o Eterno Assim como existe Potencial universal De todos poderem Não serem obrigados Mas potencialmente Pela fé Ativar A unção profética Nas suas vidas Todos também somos Sacerdotes universais Nação santa Povele Dquirido Nação separada Sacerdócio real Teríamos que desenvolver Agora mais duas horas Falando sobre Esse sacerdócio Esse livre acesso Ao pai Que não preciso mais Esperar uma vez Ao ano pra isso Mas o fato De todos Terem esse acesso Não tira da lista De Romanos 12 Os dons vocacionais De que alguns Foram Vocacionados Ungidos Para presidir A congregação Nem todos Presidirão Concordo com você Livre acesso ao pai O véu foi rasgado Ordem de Melquisedeque Superior a ordem De Arão A ordem de Levi Mas isso não anula Não aborta E não tira Que alguns Foram vocacionados Para presidir Sobre a congregação Então Presidir A igreja local A rotina De uma escola De profetas local Não é universal A todos O presidir É pra alguns É pra poucos Fazer parte De um presbitério Profético Não é pra todos É a orelha Que acha Que sentiu Arrepio no culto Da fogueira Agora é um profeta De ofício profético Não é Você até profetizou E até aceitou Por isso que Existem Rins E forças Pesos Nos rins Dos intercessores Nos rins Dos profetas Nem todos Têm a mesma Força profética Diante do Aposto A Bíblia Deixa bem claro Os níveis De profetas Quando eu dou Escola de profeta Eu falo Que tem O profeta Que foi treinado Pelo próprio Deus Eu chamo Eu apelidei Tisbita É o Elias Era um Tisbita Tisbita é uma localidade Mas eu chamo De Tisbita Foi treinado Pelo próprio Deus Esse profeta Eu conheci um Profeta Amaro Esse profeta Vidente Ele diz assim Eu sou Profeta Vidente Conheço O Maranhão Infelizmente Perdemos ele agora Na pandemia O Amaro Antes de falecer Um mês antes Ele me ligou E falou assim Pega papel e caneta Anota tudo E ele Era um homem sério Era um homem maduro Ele me passou tudo E falou assim Agora a capa Tá com você Foi ele que falou Das sete dólares Da capa Imagina Eu ainda não vi Nada que ele faz Acontecer Mas eu entendi O que aconteceu Ali na minha Entendi Muito sério Muito forte isso Então o tisbita O Amaro era um tisbita Agora Existe a geração de Eliseu Que é aqueles que aprendem o tisbita Também estão muito bem Recebem a unção dobrada Isso Mas também tem uma geração Que é a geração dos filhos dos profetas Que é aqueles meninos Que jogam o ferro do machado na água Aqueles meninos que fazem sopa De colossíntida envenenada E falam a morte na panela Mas só vão saber Que o negócio é envenenado Depois que todo mundo Caiu no meu chão morrendo Esses eu chamo de profetas Desengonçados Eles são desengonçados Eles estão emagrecendo ainda O problema aqui Na nossa live É que Os profetas maduros Agiram como desengonçados Os profetas Famosos Assumiram pra si O título de profeta maduro E provou-se Que são desengonçados Porque confundiu-se Nessas eleições O que é um profeta famoso Que tem o código Da multidão De seguidores Nos eventos Ou nas mídias sociais Que é um código de Deus Você fazer um evento E multidão Ia atrás de você Isso é um código Do reino de Deus Confundiu-se Esse código De multidão Com o código Da autoridade Meu Deus do céu Eu não sei Eu acho que você Não tinha entrado Na live ainda E eu falei Eu acho que Não sei se você Tinha entrado E eu falei Que eu fiquei Muito constrangido Um pouquinho Antes da eleição Porque o Espírito De Deus Falou no meu coração O que ia acontecer Mas eu falei Meu Deus Não é possível Os maiores Intercessores De referência Do Brasil Os maiores líderes Os maiores Quase todos Estão dizendo o contrário Eu devo estar Emdeboliado Eu devo estar Em pecado Confundiu-se O que é Autoridade profética Com o que é O código De arrebanhar Multidões Para o reino de Deus São códigos Diferentes Então de repente O cara que tem Multidão de seguidores No Instagram Vamos ouvir Vamos seguir O que esse cara Está orando O que esse cara Tem em cima E ele não tem A força dos lins Que um profeta Da montanha Um profeta da caverna Tem Por que ele tem Poucos seguidores Porque ele é da caverna Porque ele é Um jacu Não sabe usar A tecnologia Como os outros usam Ou sabe usar E não está nem aí Os que Deus trouxer De modo algum Não saem fora Mas eu também Não vou sair atrás Das multidões Garimpando elas Porque a minha palavra É profunda Minha palavra Não é para as multidões A minha palavra É para líder Que realmente Encheu o saco Do teatro de Jesus Na igreja gospel Ele realmente É o reino de Deus Não Eu ainda quero O teatro de Jesus Vai lá Vai para os eventos Dos multidões Você vai me ouvir E vai me xingar Eu vou te ouvir Vou querer te dar um soco É melhor Tu ficar lá mesmo Na subreddência Do acampamento Cuidando da bagagem Não vem para a linha de frente Eu vou fazer uma pergunta Como um aluno Vou fazer uma pergunta Como um aluno Uma curiosidade minha Você falou uma coisa Muito forte aí agora Que você é um profeta Para a gente Que já está querendo Um outro Um mocotó Já pensou Da palhaçada Da religiosidade E essas pessoas Vão te procurar Esse é o meu ministério Também Eu chamo de Leões e águias Eu não sou pastor De ovelha Tem pastor de ovelha É bíblico Preciso O reino de Deus É fantástico Mas eu não sou Eu sou líder de leões e águias Mas tem muitas ovelhas Que chamam assim Às vezes um pastor Imaturo Com a vida toda estraçalhada Não entende nada de reino Sabe Tudo errado Eu quero entrar De barba A tua cobertura Como é que Como é que se responde Para uma pessoa Nessa condição Que precisa De outro caminho De repente De alguém Que está Em outra direção A chave É João 17 Ele tem que orar E ler João 17 Mais 40 vezes Eu e você Temos que orar E ler João 17 Entender Se pai Os que tu me deste Esse cara faz parte Desse colegiado De pessoas que tu me deste Para influenciar Então eu vou transicionar E vou mudar Até a identidade Teológica dele Não Deus não me deu Ele veio Para dar publicidade Do Youtube Cara Não me enche o saco Daqui 2, 3 anos Tu vai estar falando mal de mim E eu vou estar com nojo de você Vai Continua lá No sistemão Lá Nos tijolos vivos Porque você não está pronto Para a teologia Das pedras vivas Continua na linha de montagem Do sistema babilônico Infiltrado dentro da igreja Produzindo Tijolos vivos Mas tu não serve Para pedras vivas É um outro mundo Deixa eu responder Uma pergunta A pessoa botou aqui Apóstolo Ricardo Revela o que o profeta Amaro te falou Se eu revelar Vou morrer Inclusive foi uma coisa Que ele falou para mim A revelação Para mim Ele falou Deus vai lutear Os próximos 40 anos Da tua vida Não tem como explicar Isso numa live Você que está aí Tem que pedir a Deus A capa que é para você Não vista a capa do outro É Você vai arrumar um problema Para a tua vida E não se movam Da vida armadura de Saúl Não dá certo É E não se movam Com curiosidade Porque nós Às vezes somos curiosos Estou doido para saber O que o profeta falou Normal 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 Não é curiosidade É revelação Nós nos movemos Com revelação Fala meu amigo Fala mais um pouco Salmo 68 Versículo 18 Diz assim Tu subiste ao alto Levasse cativo e cativeiro Recebesse dons Para os homens E até para os rebeldes Para que o Senhor Habite entre eles Manifestação de dons Que foram dados Até para os rebeldes Salmo 68 18 Bom O que significa isso? Significa que em Efésios Capítulo 4 Quando o apóstolo Paulo Está citando Salmo 68 18 Ele está reafirmando Que Jesus ao morrer Desceu ao inferno Ressuscitou dos céus Subiu aos céus Levou cativo e cativeiro E deu dons nos homens Só que lá em Efésios 4 Paulo não fala Até para rebeldes Aqui no Salmo 68 18 Diz Até para rebeldes Então assim Você não pode ficar impressionado Porque alguém acerta Na profecia Feiticeiros também acertam Satanistas também acertam Pessoas de alto exercício Do seu corpo energético Do seu corpo espiritual Também acertam Entrar no mundo quântico E ver Pode ser uma porta Pela habilidade do diabo Pela habilidade Dos filhos de Deus Que habita em você Você não pode ficar impressionado Porque alguém acerta Na profecia Essa é a plataforma Da manipulação Da falsa profecia Ou do profeta imaturo Até rebeldes profetizam E rebeldes Nem sempre estão profetizando Da parte de um demônio Às vezes ele está falando Da habilidade do espírito humano dele Às vezes ele está falando Da habilidade da alma dele Entramos agora Em outras nove aulas Para a gente falar Sobre o poder latente da alma Às vezes ele está falando Eu vou atrás dessas aulas Às vezes ele está falando De um demônio Às vezes não Às vezes ele está falando Ele é um cara de Deus Que está falando Da sua opinião pessoal Em nome de Deus Ele tem uma Uma publicidade profética Ele tem uma reputação profética Em cima dele Entendeu? Cabe a mim Que estou recebendo a profecia Estar em Deus E ter comunhão com Deus O preguiçoso Ele não ora E quer que o profeta Resolva na oração O que 30 anos de religião Castrou As forças dos rins Dos testículos proféticos dele Então ele transfere para o outro Essa responsabilidade Esse é o atestado De que você é um imbecil Você é um religioso Você é um Zé Mané Esquentador de bunda Dentro da igreja O homem de Deus Por mais cansado Sobrecarregado Oprimido A mulher de Deus Por mais Tribulada Feitoana Cercada de problemas E penina ali Afrontando ela Porque ela é estéreo E está com as doenças E os problemas dela Por mais que seja Ela Não espera que Ele faça por ela Ela se conecta Verticalmente pela adoração Pela intercessão Cansada Batida Louca Ao ponto de eles dizerem Você está bêbada Não, não, não Só estou angustiada Oprimida de espírito Só estou tribulada Mas ela se conecta com Deus E recebe de Deus Pela instrumentalidade do profeta Pela instrumentalidade do pastor Do evangelista Do irmão Do cantor Do CD Do DVD Seja lá qual for A haste Que Deus usou como um instrumento Nos dias de hoje Para transportar a Arca da Glória Mas o relevante Está dentro do cavode O peso da Glória E não na hastezinha De madeira ali Que você carrega no ombro Então fazer do profeta Do apóstolo Um ídolo Ah, esse cara é famoso Esse cara Cara, é imaturo Desprezar ele Também é imaturo Porque se você não recebe profeta Na qualidade de profeta Você não tem direito A galardão de profeta Crendo que Deus Estarei seguro Crendo que Deus E os profetas E prosperarei Segunda pergunta Mateus capítulo 10 Se você colocou 40 e 41 Receba um justo Da qualidade de justo Vai ter direito A galardão de justo Receba um profeta Da qualidade de profeta Ele carrega a moção Você vai ter direito A receber um galardão Desse Profeta Entendeu? Então Desprezar é errado E idolatrar é errado Se relacionar Com um irmão mais velho Se relacionar Com um irmão mais maduro Na congregação Aquele irmão Que já aprendeu A fazer regra de três Você está te ensinando A tabuada E a matemática Entendeu? É esse o equilíbrio Para não fazer dele Um semideus E aí ele sente o direito De escolher a cor da cortina Que você pode comprar Para a sua casa Em nome de um falso Discipulado Que é uma neurose Da religião Se não um discipulado Então Esse equilíbrio A igreja ainda não encontrou Discernir O que é a voz de Deus O que é a voz do diabo E o que é a voz Do homem Falando em nome de Deus Que ora certa E que ora mistura O desejo A vontade Com a profecia Eu já tive palavras proféticas De morte Que a família disse Você desejou a morte Eu não desejava mais ninguém Eu vi ele morrendo Eu falei o que eu estava vendo No mundo quântico No mundo espiritual O que é que você acha Olha Vou te fazer uma pergunta Pesada Pesada Por que pesada? Porque tem muita gente Que está fazendo isso E hoje Arrebanham multidões Na internet Alguns são amigos pessoais Meus Mas É um ponto de vista Da outra pessoa É uma pergunta Que eu estou fazendo Para você dentro Da minha live Nós somos profetas sérios E Temos direito De ter um ponto de vista Nada de errado A pessoa ter outro Tem profetas Tem profetas Que trabalham Da seguinte maneira Todo dia Eles entregam Uma profecia Global Olha Deus Entendeu? Deus vai fazer um milagre Na tua vida hoje Tá Receba Entendeu? Já entendi a pergunta Eu era seminarista No Vale da Benção Na Missão Tioquia Aquilo ano de 50 Eu via Caçado Branco E a gente ia pregar Nas igrejas No final de semana E tinha um cara de rádio Que toda sexta-feira à noite Chorava na mesma hora Três músicas rápidas Duas músicas lentas Ele chorava Da profecia Sempre dava a mesma história Do cheque predatado Para pagar as cadeiras Da igreja Assim Há anos Com essa ladainha E isso é um programa gravado Que ele repetia sempre E ele Ele Fazia A profecia subjetiva O que é falar Da mente de Deus Para a mente de alguém Nessa live Eu estou me revelando Um homem E aí vai descrevendo o cara Vai dando detalhes Telefone Whatsapp CPF Cidade Nome Nome do cara Nome do marido Nome da esposa Nome do filho Nome do cachorro Sei lá Deus está mostrando agora Que tem alguém assistindo a gente Que tem um uno vermelho E esse cara vai receber Uma ligação Para renegociar A dívida Da financeira Cara Vai plantar batata Tem 200 escritórios Aí Renegociando Dívida Vendendo esse serviço Pelo Instagram Pelo Youtube Nas grandes metrópoles Tem 70% Na ação brasileira Com o nome No Serasa Na SPC E tem alguém De carro Uno Azul Vermelho Branco Me assistindo agora Então Essa profecia Imprecisa Ela não é do diabo Mas Ela também Não é madura Entendeu Se é profeta É profeta Se é coach É coach Não confunde as coisas Miserável Assim Você quer ser coach Deus te ungiu Fantasma para ser coach Flua na unção do coach Eu acho que é importante Ter a sua função no reino Mas não chama Profecia Não chama isso de profecia O que eu tenho visto São pessoas que Se apaixonaram Pelo gostinho De trabalhar Com O desejo Da multidão Porque quem não quer Ouvir uma palavra assim Olha Toma posse Dessa palavra Amanhã Às 3 da tarde A sua vida financeira Vai ter uma reviravolta Digita um amém aqui Querido Não ia ter 80 pessoas 90 pessoas Na live não A corrente da superstição gospel Vai ter mil pessoas Mais Esse é a rede A multidão Gente preguiçosa E água pelo tornozelo Água profunda É outro nível Entendeu Porque uma coisa É eu Pela unção profética Te levar a um nível De amadurecimento E formar Cristo e Jesus Outra coisa É eu Pela unção profética Encantar você Por isso que eu tenho Uma outra aula nossa Duas horas Para desenvolver Qual a diferença Entre o encantamento E a profecia Qual a diferença Entre a unção de Deus E o encantamento Porque a linha Que separa o profeta de Deus Do feiticeiro É muito tênue É uma linha fina Um palmo para lá É feiticeiro Um palmo para cá É profeta de Deus Profeta esquisito Profeta maluco Profeta fora dos padrões Litúrgicos da sua época Sem problema nenhum Mas é de Deus Entende? E os apóstolos Têm essa preocupação Mateus 7 Eles dizem Mestre Depois que o Senhor Não estiver mais aqui Como é que a gente vai saber? Alguns vão dizer Que o Messias É ele É outro É outro E Jesus resume Tudo isso Dizendo Conhecereis a árvore Pelos seus frutos Não vai conhecer o profeta Porque ele acerta A profecia Porque profetas de Deus Erraram Você não se torna um profeta Maduro Acertando a vida inteira Eu me torno um profeta Seguro No exercício Do dom profético Ao ponto de treinar Novos profetas Porque eu errei Eu errei muitas profecias Especificamente Agora Nessa profecia Da política Eu acertei Mas eu tenho Currículo de profecias De imaturidade Quando você erra Na profecia Você tem que negar Você tem que inventar Agora um argumento teológico Não Mas ano que vem Vai ter a guerra Vai ter a revolução Vai ter a intervenção militar Entendeu? É sempre um remendo E eu acredito Que vai ter tudo isso E tomara que tenha E enquanto outro estiver Melhor ainda Queima pólvora aí Senha da pua Sem problema nenhum Porque eu entendo Que vai passar por esse período Vai ter derramamento Isso aqui lá na frente Vai reverter Uma coisa É Deus livrar o Brasil Do socialismo Comunismo Como um juízo De 70 anos Que veio sobre Israel Livrar o Brasil disso Porque o povo Se arrependeu E apresenta o fruto De arrependimento Outra coisa É O mandato de Bolsonaro E a pessoa E a liderança do Bolsonaro Sair mais forte Do que antes Depois de toda Essa Perseguição E esse gasto De energia Uma terceira coisa É os profetas Que estão constrangidos Por terem dado profecias Subjetivas Imprecisas Essas profecias amplas Assim Deus está me mostrando aqui E manda dizer pra você O Senhor O teu pastor Nada E faltará Não Deus não está mandando Está lá escrito No Salmo 23 Deixa de ser mané Entende? Boa Tem uma intuição Aqui De citar o Salmo 23 Pra te matar Beleza Cita Mas não chama isso De profecia Chama Você teve um discernimento De espírito Você teve uma palavra Sabedoria Uma palavra de conhecimento Você entendeu Que o cara está precisando Que o texto Seja revivificado Na memória dele E Deus usou você Pra isso Mas não chama Esses gatilhos neurais Esses exercícios De neurolinguística Não chamam isso De profecia Panaca Só se move no falso Quem não conhece O verdadeiro Ou ficou a vida inteira No verdadeiro A água com açúcar Aquele nível profético raso Entenda O mundo profético O mundo de cura O mundo evangelístico O mundo pastoral Tem pesos Tem níveis Tem intensidades É o que no hebraico Chama de shim Perdeu-se isso Na tradição da igreja Os esotéricos Restauram e usam isso Até hoje Você já viu Os filmes de arte marciais Esse lutador Tem um shim Muito forte Vamos treiná-lo No nosso dojo Star Wars Venha para o lado negro Da força A força é forte Nesse jovem No correlanguinho do lado A força é mediana No outro lado A força é pequena Mas nesse jovem A força é forte Todo profeta Intercessor da montanha Opera no espírito De orfandade De rebelião Acha que ele é O Jedi Da profecia forte Não Tem um potencial De Deus Tem uma identidade Um destino No reino Que pode desenvolver isso Mas sozinho Você é um aborto Sozinho você é um rebelde Sozinho você é um obstinado Sozinho você é um órfão Que vai fazer barulho E não vai deixar Frutos que permaneçam Porque uma coisa É frutificar no reino de Deus Outra coisa É frutificar no reino de Deus Frutos que permaneçam São duas coisas Totalmente diferentes Amém Não, mas foi pelo espírito Uma coisa é frutificar Pelo espírito Outra coisa é frutificar Pelo espírito Frutos que permaneçam Essa é a diferença Entre o profeta Com espírito de orfandade E rebelião E o profeta Com espírito de independência E o profeta Que tem uma paternidade Resolvida Emocional e espiritualmente Na sua vida Uma coisa é eu fazer O que eu quero Outra coisa é fazer O que eu estou vendo Ou recebendo instrução Do meu pastor Para fazer De Deus O Jesus na terra Vendo o Pai nos céus Eu na terra Vendo o mundo quântico Deus me dá uma ordem E eu obedecer Ou eu Receber a instrução De alguém que puja a minha orelha Se você é um profeta de Deus Que acerta sempre Mas não tem ninguém Que puja a tua orelha Para o dia que você errar Quando você errar Você vai manipular Quando você errar Você não vai dizer Não irmãos Eu quero pedir perdão Eu errei Qual o problema De um profeta de Deus Pedir perdão Por ter dado uma profecia Imprecisa Por ter dado uma profecia E não ter se cumprido Irmãos Olha Eu falei Não se cumpriu Eu estava desejando Com muita força Da minha alma Eu confundi A voz da minha alma Com a voz do Espírito de Deus Mas me perdoem Eu vou mergulhar Nas escrituras E vou pulir Esse diamante bruto Vou lapidar Vou pulir esse escudo E vou tomar mais cuidado Para não confundir A voz da alma O desejo da alma Que é um desejo bíblico Que é um desejo bom De ver um cara Cristão Conservador De direita Eleito Naquela cadeira Desconstruindo toda A ajuda globalista Da ONU De 2030 Os abortistas E os cristianos da galáxia Não estou dizendo Que não é legítimo Você desejar isso Estou dizendo Que se você profetizou Não se cumpriu É simples Eu entrei no elevador Pisei no teu pé O que eu faço? Posso, Ricardo? Pisei no teu pé Cara É uma coisa simples Vou deixar de ser pastor Por causa disso? Não A diferença é que Antes você era um pastor Calanguento Sem autoridade Manipulando E fugindo dessa ferida Agora você tem uma ferida Cicatrizada e curada Pelo poder libertador Da graça Da confissão Da transparência Que te dão mais autoridade Da próxima vez O orgulho De manter A confissão errada É uma coisa Tira a autoridade Por que que tu acha Que está tão difícil assim Do exército Fazer a função dele Que está cheio de profecia Flutuando Que tem que ser dito Me perdoa Eu entreguei uma profecia Da alma Não se cumpriu No dia 30 de outubro Congregação Eu falei Desejando trazer A existência O que não existisse Deu errado Mas falei Como se já tivesse acontecido Eu reconheço isso Como erro O sangue de Jesus Me lava e purifica Pronto Isso que me tirava Autoridade Não tira mais E agora o mundo quântico Fica sem essas frases Flutuando Como algoritmo De imaturidade Para que Deus Interfira Fazendo com que O final da história Seja aquilo Que todos nós Exijamos Não vamos falar Muito sobre política Senão Essas plataformas Hightech Boicotam Derruba A nossa live Ela foi muito além Do que eu imaginava Porque acabou sendo Uma escola De caráter profético Uma tarefa de casa Porque vai estourar O horário Eu não vou conseguir Dizer tudo Deuteronômios 13 Deuteronômios 18 Ali tem um equilíbrio Deuteronômios 13 O profeta O profeta falou A profecia Se cumpriu E depois que a visão O sonho Ou a profecia O sinal O prodígio Se cumpriu Esse profeta disse Vamos e servamos Outros deuses Que vocês não conheçam Por isso que a superstição Pentecostal Diz que se a profecia De Deus Se cumpre Errado A profecia Do vidente Do cultista Do falso profeta Também se cumpre Tu acha que Balão Tinha a reputação Que ele tinha Porque ele errava sempre Não Ele errou algumas vezes Acertou muitos Ele tinha um marketing Profético Por detrás Da logomarca dele Então Deuteronômios 13 Cara Eu vou ler Esses dois textos Esse horário Está estourado Que vai fechar O raciocinamento Das pessoas Quando um profeta O sonhador de sonhos Se levantar no meio de ti E der um sinal Operar um prodígio E suceder Ou seja Aconteceu Tal sinal Tal prodígio E diz Vamos e Servamos Após outros deuses Que não conhecestes Inclinemos-nos Não ouvirás A palavra desse profeta O sonhador de sonhos Porque o Senhor Nosso Deus Permitiu essa palavra Se cumprir Para testar Para saber Se há mais o Senhor De todo o vosso coração E de toda a vossa alma Após o Senhor O vosso Deus Andareis A ele temireis E os seus mandamentos Guardareis A sua voz ouvireis E a ele se achegareis E aquele profeta O sonhador de sonhos Morrerá Pois falou E semeou Rebeldia Contra o Senhor O vosso Deus Deuteronômio 13 Profetizou Sonhou Operou um prodígio Se cumpriu O fenômeno quântico E inclinou A congregação A uma rebelião Seja roubar O coração Do dizimista Para ele Ou seja Levar A adorar Um ídolo Um falso Deus O que tem que fazer Com esse cara? Apedrejar Morrerá Deuteronômio 18 Ele vai falar agora O que tem que morrer E vai falar agora O que é imaturo Que não tem que morrer Deixa eu ver Aonde do 18 Porque eu também Não quero ler todo o texto Tá Versículo 15 em diante De Deuteronômio 18 E o Senhor E o Senhor Teu Deus Despertará Ou ativará Pode ser a mesma expressão Hebraica Um profeta No meio de ti No meio dos teus irmãos Como eu A ele ouvi Conforme tudo O que pedisse Teu Senhor Teu Deus No Monte Oreb Onde faz o pacto De surdez Eles pedem Para eles Não ouvirem Diretamente Deus Mas para alguém Ser esse intercessor Intermediário De Israel E Deus No dia da concituação Dizendo Não ouvirei mais A voz do Senhor Meu Deus Nem verei Esse grande fogo Para que eu não venha Morrer Então o Senhor Me disse Bem falaram Naquilo que pediram E eis que suscitarei Um profeta No meio dos teus Irmãos Semelhante a ti Que porém As minhas palavras Na sua boca E ele lhes falará Tudo o que lhe ordenar E será que Qualquer que Não ouvir as palavras Que ele falar Em meu nome Eu requerirei A ele O profeta falou Você desprezou A palavra do profeta Genuíno Está lascado Deus vai requerer de você Ah, mas como é que eu vou saber Se é um profeta De Deus do diabo Mateus 7 já responde Conhecereis a árvore Pelos seus frutos Uma vida que frutifica É melhor do que um profeta Que acerta sempre Um profeta que é humilde Para dizer Hoje eu acertei Ontem eu errei Me perdoem Tem uma vida que frutifica Valores do reino de Deus De maturidade Siga esse profeta Mesmo que de vez em quando Ele tenha que pedir perdão Por ter dado uma palavra E ter errado Não faz dele um profeta do diabo Faz dele só um profeta corajoso Transparente E maduro Porque o fake news A vida inteira vai fazer você acreditar Que ele nunca errou Nas profecias dele Isso é a primeira característica De uma manipulação Ou de uma imaturidade profética Entendeu? Versículo seguinte O 20 Porém o profeta Que presumir Sobervamente Que falar alguma palavra Em meu nome Que eu não tenho Mandado ele falar Ou que falar Em nome de outros deuses Tal profeta morrerá Então aqui é dois tipos de profeta Eu presunçosamente falei Que Deus não mandou eu falar Eu falei por um demônio Falou por um espírito De adivinhação De engano Nesse caso Do espírito de adivinhação Do profeta Do demônio Morrerá Falei presunçosamente Falei da minha alma Falei da minha mente Não tem que morrer É um erro exegeto Que ele me nem é o tipo do texto A continuação Esclarece o que eu tenho que fazer Com o profeta que profetiza Presunçosamente da alma E Deus não mandou ele falar Ele confundiu a voz E tudo com a voz Da psique dele Se ele falou No seu coração Como conheceremos A palavra que o senhor falou Quanto ao profeta Falar em nome do senhor A palavra não se cumprir Nem suceder assim Esta é a palavra Que o senhor não falou Com soberba Falou tal profeta Não dê a ele honra De profeta Diante da congregação Tá claro Toda a tradução diz Não tenha temor dele Não tenha temor Desse cara Como deve ter Uma reverência Ao profeta genuíno de Deus Eu gosto dessa tradução Que diz Não dê a ele Honra de profeta Perante a congregação Ah ele é do diabo Não ele não é do diabo Ele é do Deus Ele nasceu de novo Genuinamente Só falou da alma Simples Não tem que agora ficar Tentando justificar O erro da profecia Lá do passado Só tem que ter maturidade De reconhecer Pedir perdão E ser um profeta Intenso Genuíno Exato por Deus Debaixo da autoridade De um outro pai espiritual Amém Porque o que ele debiliza Não é o quanto eu acerto Ou eu erro Do ministério profético E sim É quando eu erro Meu pastor puxa minha orelha E diz Pô Becker Vem cá Vai agora Ter uma conversa tensa Comigo do gabinete pastoral E se submete Ele se puja minha orelha É mais constrangedor Que essa exortação Possa ser Porque o bastardo Não recebe disciplina O filho recebe Hebreus Deixa bem claro isso Gente Eu quero agradecer O apóstolo Gelson Que é uma máquina De conhecimento E unção Eu aprendi demais Hoje aqui Anotei aqui Eu tava olhando pra baixo Perdi até um pouco Do charme Quem tá olhando Parece que não tá prestando Mas eu tava anotando Porque pra mim É uma escola Que tem gente Que não anota Apóstolo Eu tô anotando Que acaba a live Que o cérebro esquece Eu anotei tudo Assistam essa live novamente Recebam a unção Na vida de vocês Tá? Alguém perguntou assim Como discernir a diferença Da alma pro Espírito Santo Gente Pelo amor de Deus São dois mundos Totalmente diferentes A voz do Espírito Santo É inconfundível Você só confunde Se quiser Olha Sábado Daqui a dois dias Sábado Nós vamos ter uma live aqui Com Júlson de Oliveira É um dos maiores adoradores Do mundo pra mim E um profeta Ele é um profeta Ele é Um homem quebrantado Empregador Referência no Brasil E ele vai dedicar Um tempo aqui conosco Quem não me segue Segue aqui Pra poder participar Sigam também O apóstolo Gelson Becker Aqui Pra ter esse conteúdo Sempre com ele Tem muito material dele Também no Youtube Eu realmente Estou encerrando Porque daqui a dez minutos Eu começo um discipulado Com a minha equipe E vou tomar um cafezinho agora Mas foi muito bom Meu amigo Muito bom Poxa Você é uma pessoa Tão abençoada Toda vez que eu te chamo Você dá um jeito De nos atender Que o Pai te recompense Por isso Te dê os despojos Em nome de Jesus Senhor Eu quero agradecer Pela vida do apóstolo Gelson Pela sua família Pai Pelo ministério dele Que é um ministério Irreconhecível Que eu acompanho Há tantos anos Eu abençoo a vida dele Peço que o Senhor Dê pra ele Honra Dê pra ele Pai Benção Dê pra ele Pai Galardões Senhor Promessas que estão Retidas Pai Que sejam liberadas Promessas que estão Atrasadas Que sejam aceleradas Agora Em nome de Jesus Obrigado Pai Pelo que eu recebi Eu absorvo O meu espírito Nós blindamos Essa live Eu abençoo esse povo Agora Em nome de Jesus Amém Obrigado Cheiro no coração Até a próxima Tchau Vamos seguir vocês Amém Tchau Tchau Tchau